Colegre as tantas balões que possuíde. Mova a direita e a esquerda para apanhar os obstáculos. Pressa e guarda o controle de descanso para apanhar os obstáculos que não pode apanhar. Vá, Jorge! E lá, e lá! Ai, aquele balão! Falhei aquele! Vamos apanhar isto para trapar. Não. Oi, 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 oi! Aaaaaah! Pimbas! Vai, Jorge! Vai, Jorge! Vai, Jorge! Vai, Jorge! Caraças! Ok, os balões que estamos a apanhar vai-nos dando gás. Hélio. Hélio. Para conseguirmos continuar a nossa aventura. Não esbarvalhávamos. Ok, Hélio também é o meu nome. Ah! Para quem ainda não se sabe. Aaaaaah! 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 Ok, falhei aquele. Valo, hein. Valo, hein! Mas chega aquele. Mas chega aquele. Chego. E agora o amarelo. Ok. Isto aqui está a ficar apertadinho. Boa. Ih, caraças. Ok, apanhei mais um. Esta cidade está toda em obras. Você está todo maluco. Ai, Jesus. Só posso bater mais uma vez. Que ventania do caraças. Isto vai cada vez a subir mais. Que ventania do caraças. Que ventania do caraças. Oh. Como você está compara? Não, 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 não. Vem aqui, você. Você está no próximo passo para o Jungle. Ai que caraças, fomos capturados, meu. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver o que é que vai acontecer. Fomos capturados, vamos. Isto não se faz. Badalhoques do caraças. George, você está aqui? O que é que vai acontecer? George, dê-me um abraço, você pequena furball. Aí, você está bem. Oh, eu me desculpe. Eu não sei como eu me deixei de levar você. O que é que vai acontecer? Olha o ídolo, vai ser roubado por um rato. O que é que vai acontecer? 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 Não se faz, mano. Justo não se faz. Vamos lá. O que é que vai acontecer? Não, não. É isso que vai acontecer. Aqui assim A gente vai fazer outra vez Então é por uma chanta Por aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Find the rat. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. COOL! Música Música Ok, para a sexta sequência Música 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 Ha, ha, ha! Bom trabalho! Isso foi ótimo! Obrigado, garoto! Oh... O que eu estava fazendo? Oh, sim! Go into the control room and follow the rat through the vent. Search for the rat. Search for the rat. Oh, oh. Oh, oh. Puxou-se o cara a sair da porta. Ai, ratinho. Ah, tá ali. Ah, ok. Erranjaram uma maneira de obter o ritmo. Ah, cara, eu acho que não tenho tempo para jogos de monstros hoje, ok? Ok, encontre um jeito de distraigir o sailor, para que você possa tomar uma poteca. Ok, isso é tudo. Ninguém me perdoe. Acabar do sailor. Já sei lá. Garam data e encontrar um antir o albúchicó. Puxar um antir a deешimu que apanou o trilhado. Puxar um antir o albúchicó. Ok, dá para que tentei. Tro, eu vou passar o ritmo. Olha, mas acabou, vamos ver o que é que vai acontecer no próximo, não queres perder pois não? Ativa o sininho, o link na descrição, contudo, subscreve para não perderes nada. Fui!